Boa noite, minhas lindas! Saudades de falar com vocês, gente! Tô aqui em Maceió, né? Mostrei pra vocês. E deixa eu explicar o motivo do meu sumiço, né? Que eu sumi aí de ontem pra hoje e a gente foi assaltada lá no rio. Aí levaram o meu celular. Gente, foi horrível, velho. Não vou nem entrar em detalhes aqui e tal. Mas eu tô bem, graças a Deus. Não aconteceu nada comigo, não. Mas foi assim... Sabe, toda hora fica passando a cena na minha cabeça e tal do que aconteceu. Foi horrível. Mas tô bem, que isso que importa, graças a Deus. Vim pra cá pra Maceió, sem nada, gente. Sem celular, sem dinheiro, sem nada. Mói rolê, gente. Nem minhas roupas. Cheguei só com roupa do meu corpo aqui. Fiquei muito triste, né, com o que aconteceu, assim, tipo... De melhorar por agora, né? Tipo, que eu tô aqui com os meninos e tal, eles me animaram mais. Mas fiquei muito triste, fiquei bastante abalada, sabe, com isso. E meu celular, gente, já... Nossa, tudo, minha... Tudo, hein, mal rolê, consegui desblocar meu celular, gente. Ai... Mas é isso, gente. Quem quiser me dar um iPhone 13, pro Max, tô aceitando, tá? Tô com o celular ainda, tá? Aí, se eu não postar muita coisa, vocês já sabem. Eu peguei o celular aqui de Alice pra só gravar aqui esses stories. Gente, é isso. Vim aqui pro aniversário do Lucas, né? Vim com os meninos. Mas fiquei... Depois disso que aconteceu, gente, minha energia baixou total. Fiquei desanimada. Mas vou dar uma animada agora. Vou pra lá, pessoal. E é isso. E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL